Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje é com uma figura muito divertida, um cara que tem uma história bem diferente para esse nosso mundo sertanejo, só que ela é tão rica quanto a história dessa galera que a gente sabe que veio de Goiás, que veio de outros cantos, ele veio de um lugar do mapa, que não tem tanto sertanejo assim e ele vai contar como é que ele veio parar nesse mundo nosso. Estou aqui com o Thierry, tudo bem? Bom demais, feliz pra caramba de estar aqui com você, você é um cara assim muito importante para a música sertaneja, não só música sertaneja, acho que você é um formador de opinião da música em geral, mas obviamente que você se especializou nesse mundo sertanejo e eu fico muito feliz de estar hoje numa referência, num cara que é uma opinião importante assim. e vamos fazer hoje um podcast de respeito aqui. Eu cheguei a te entrevistar, acho que foi ano passado, para a Deezer, lembra? Verdade. No computador ainda, a gente estava todo mundo fazendo por Zoom e tal, a gente conversou, falei, tem que ser presencial, aí hoje está rolando, aproveitando que eu falei da Deezer, só para deixar o recado, todos os papos aqui podem ser conferidos na Deezer, ou você assiste a gente aqui no YouTube, ou ouve com exclusividade, vou até tirar meu celular aqui. Inclusive eu ganhei um kit. Ganhou, verdade, do churrasco. Um kit aí que veio com pendrive, não sei. Foi, foi um monte de coisa, veio o copo da Stanley. É, inclusive tem até hoje lá em casa. Tem uma foto só com o boné também, da Deezer e tudo. Então, vocês sabem, tem o QR Code aqui em cima, o link ali embaixo, é só vocês ouvirem, é só vocês clicarem no link e ouvirem diretamente na Deezer. Ô, Thierry, você, eu acho, eu vou colocar o microfone aqui, você eu acho que é o primeiro baiano a vir aqui no canal, já peguei a gente de todos os cantos. Pois é. E eu acho que hoje no Sertanei a gente tem um destaque muito grande para você, que veio da Bahia, e para a Simona e Simara também, que são baianas. Pois é, eu, a Simona e Simara são minhas amigas, né, lá de Iubaí. Elas são de Iubaí. É uma cidade, é difícil de falar. É difícil de decorar o nome, é. É, e eu, Dinilo Peçanha, e assim, a nossa história é um pouco parecida, né, porque a gente primeiro teve que fazer sucesso no Nordeste, para depois vir para o Brasil fazer sucesso, né, e ir nesse mercado que é cheio de gente boa e que é um mercado patriotista, né, assim, o sertanejo, ele é sertanejo, né, e... Mas eu fico muito feliz por ter sido acolhido, e eu acho que isso vem muito, né, esse acolhimento vem muito do eu ter feito parte da história de vários grandes artistas contemporâneos da música sertaneja, e isso me deu esse carinho e esse respeito, né, do mundo sertanejo. Você, a gente tem, a gente sabe que a Bahia é um estado que tem uma cultura musical muito rica, cultura própria muito rica, então sempre foi um estado que tem que batalhar para fazer sucesso com outro estilo, tem muita gente de lá com o estilo de lá que é muito bom. É, você é do final dos anos 80 ou você é de 90 já? Eu sou de 90, é, 89, 99. É, o que que você ouvia ali? Você falou que nasceu em Salvador e foi para Nilo Pessanha. Isso. É, o sertanejo chegava ali? Tocava? Chegava, sim, chegava. O meu avô, ele era gaiteiro, né, meu avô tocava acordeon, né, aqui a gente chama de gaita, né, e, assim, eu ouvia muito Zezé, eu ouvia muito Chitãozinho, eu tenho uns LPs até hoje, né, na minha casa, eu guardei os LPs do meu avô, e ele colocava para o Vitão Carreiro. Ah, tocava, eu ouvia isso, né? Tocava, tocava, assim, inclusive eu ia para o colégio e tocava sertanejo de 4 horas da manhã até 6 da manhã, antes só tocava de manhã cedo, né, e aí eu ia para o colégio que eu morava na cidade menor que é Nilo Pessanha e ia estudar em Valença, e eu ia ouvindo, né, música sertaneja toda, do início ao fim, de quando eu saía do Nilo Pessanha até chegar em Valença, porque era bem no horário que eu ia para o colégio, então, assim, eu cresci ouvindo música sertaneja, né, E aí, obviamente, tive a influência do forró também, né, artistas como o Dominguinhos, obviamente que ninguém consegue vir do Nordeste e não bater continência para o Gonzaga. Você ouvia quando cresce? Fez parte da sua formação? Muito, 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 muito. Então, assim, eu tive muito o forró e o sertanejo como minha, né, depois, mais tarde, que eu vim fazer faculdade em Salvador, que aí eu tive mais contato com o Maché, que eu conheci a Ivete, que eu conheci a Claudinha, né, que eu fiz parte um pouco daquele universo ali do pagodão que tinha lá e tal, e, mas, assim, até ir morar em Salvador, eu só ouvia música sertaneja e forró. É porque a gente tem uma impressão muito errada, né, a gente fala, a Axé domina todo o estado. A sua cidade é mais para baixo? Minha cidade é no sul da Bahia, é Valença, fica ali no Baixo Sul da Bahia, fica próximo ao Morro de São Paulo, né, eu falo que eu sou do Baixo Sul, pra não ter ciúme, tá, eu sou do Baixo Sul, Nilo Peçanha, Taperoá, Valença, e Grapeuna, enfim, eu sou de Camamu, um pouco de Camamu também, e Tuberá, Taperoá, então ali é o Baixo Sul ali e aquelas praias maravilhosas que todo mundo sabe, que tem que eu sempre vou lá no verão. É porque o Morro de São Paulo tem todo famoso, enfim, ficou nas praias, ficou caro, né, virou um lugar turístico caro, né. Parece que tá fora, na verdade, você vai pra Morro de São Paulo, parece que você tá fora do país, porque é muito gringo, né, e, assim, aquele ar, assim, de fora, né, de que você tá em Míconos ou sei lá. Você viaja pra lá? Você costuma? Pro Morro? Quem é de lá aproveita tanto? Pro Morro? Eu tô construindo uma casa lá no Morro. Ah, é mesmo? É, porque é pra receber os amigos, tem pista de pouso lá, então fica facilita, né. Você falou que foi pra Salvador fazer faculdade? Fiz. Você fez faculdade de quê? Fiz comunicação. Ah, você foi pra fazer mesmo? Chegou a terminar? Não, eu fiz até o quinto semestre ali, mas eu era muito assíduo, porque pra pagar metade da minha faculdade eu tinha que fazer estágio, o estágio era na faculdade, pra manter o estágio eu tinha que ter nota acima de oito, não podia ter menos que isso. E a outra metade eu pagava com fiéis, né, minha mãe, minha funcionária pública, então ela sempre me ajudou ali, então sempre foi muito suado ali, mas minha mãe sempre prezou muito a questão do estudo. Tanto que eu estudava em Valença, porque na minha cidade, muito pequena, né, interiorzinho mesmo, assim, a gente não tinha colégio particular, né, o colégio público e bem precário, né. Então minha mãe sempre visando essa questão da minha educação, ela me colocou pra estudar numa cidade maior, e eu ia uma hora de carro, todos os dias, uma hora de carro, aí que eu ouvia e me... Ah, entendi. Você tinha tempo pra ouvir música. Pra ouvir música sertaneja ali o tempo inteiro, eu lembro muito bem que... na ida eu ouvia música sertaneja, na volta eu ouvia Cláudia Leite, eu lembro que... Ah, já tava fazendo certo. É, que era... Eu lembro disso, né. Você despertou pra música de pensar em ser profissional, quando, assim? Ah, quando eu tinha 18 pra 19, que eu cheguei em Salvador, eu passava, eu andava na frente do meu estádio, eu andava na frente do estúdio, e eu passava todo dia, via aqueles caras diferentes, usando roupas diferentes, e falei, caramba, pô, esses caras devem ser músicos aí, devem ser músicos de alguma banda e tal. E aí eu parei uma vez nesse estúdio, num desses estúdios, e cheguei lá, fiz backing vocal numa banda, e aí me chamaram pra cantar, e foi ali que comecei, né, nesse universo e tal. Eu lembro que... Eu lembro que em 2009, mais ou menos, né, 2009 pra 2010, eu tava começando ali, e aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai me tomar, e vou querer isso aqui pra minha vida. E eu continuei fazendo faculdade e cantando, né, só que uma hora eu tava fazendo 15 shows no mês, aí eu falei, ó... Você foi pra noite? Você foi tocar na noite? Fui pra noite e comecei a fazer sucesso, né, cantando, ó, axé, pagodão e tal, comecei a fazer sucesso ali, desde 2019, e eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, e eu fui mantendo faculdade, e aí teve uma hora que eu falei assim, caramba, eu tô quase chegando nos 25% de falta. Ah, porque ia tomar pau, né? É, é, e aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou trancar, depois eu volto, tá? Mas porque o FIES nem pode, né? Nem pode, porque se você tomar até 25% de falta, você perde o financiamento e você acaba, a faculdade acaba, né, tipo, cancelando o seu semestre. E aí, cara, tem uma coisa muito engraçada, porque o seu nome é Thierry, você chama Thierry? Thierry. É, por que você chama Thierry? Não sei. É um nome que existe, comum? Não, na verdade, o meu pai queria que fosse Thierry mesmo, né, por conta do Thierry Boutsen, o piloto, né? Ele achava bonito, não era por conta do piloto, porque eu era o piloto. Aí foi no cartório. Aí foi, aí minha mãe, aquela coisa dela, uma brasileira. Nossa, Thierry é a mesma coisa. Porque o seu nome é bonito, né? É Thierry da paixão, né? O que ela achou essa história de que iria brasileirar o meu nome, colocando Thierry, né? É a mesma coisa, mãe. Aí, na faculdade, todo mundo só me chamava de Thierry, porque era uma coisa mais... Tinha um Thierry, jogador da França, né? Tinha o ator também, né? Tinha o ator também. Então, todo mundo na faculdade só me chamava de Thierry, e aí ficou Thierry. É verdade, o nome é francês, né? É, e aí virou minha marca, né? Eu registrei o Thierry, tanto o Thierry, né? O pai das crianças, enfim. Então, aí eu fui fazendo isso. E virou a minha marca, e assim, até hoje, todo mundo só me chama de Thierry. E eu tô quase indo no cartório pra mudar, pra substituir o E pelo Y. O seu nome completo é qual? É Thierry, de Araújo Paixão Costa. É, não, bonito. Então, é que podia por o Y mesmo, fica mais bonito que o Thierry, né? Não é, eu também acho. Ô, mãe, vacilou. Meu pai tava certo. Você usou Coringa, uma época? Pois é. Thierry Coringa. Na verdade, porque era meu pseudônimo de compositor, né? Eu assinava desse jeito. Porque os meus amigos diziam que eu era um compositor Coringa, né? Que eu fazia música pra todo mundo e... Ah, é por isso. É. E aí você colocou no nome e foi usando? Aí fui usando como pseudônimo. Aí teve uma hora que as pessoas só me chamavam de Thierry. Thierry, eu falei, quer saber? Eu liguei pro Leandro, da Abramos, mandava um beijo pra ele. Eu falei, ô, tira esse Coringa daí, gato. Bota o Thierry só. Nem sobrenome você usa mais, né? Nem sobrenome, é. Se eu fosse usar, pô, o que você acharia, tipo, harmonioso? É, não, nada. Araújo, Costa, Paixão? É, não precisa, né? O Thierry já só tem um, né? Thierry, Thierry, é. Tem uma coisa que é muito interessante, cara. Eu não peguei a última, mas se você pegar as listas de composições do Ecade dos últimos cinco, seis, sete anos, você tá ali. Aparece o Thierry porque você compõe muita música de sucesso e você compõe muita música. Ou pelo menos emplaca muita música. Você começou a escrever quando? É, eu acho que eu emplaco mais do que escrevo, você acredita? Não é tanta música que você faz. Não é. Eu falo que Deus tem um... Deus tem uma luz muito grande em cima de mim, assim, porque realmente as coisas que eu faço acabam virando... Você vê, um disco tem 15 faixas. Eu boto uma música num disco e acaba virando uma música de trabalho. Os Anjos Cantos, do Jorge Matheus, por exemplo, só tinha uma música. E ela virou uma música de trabalho. Enfim, a gente pode colocar aqui que o Matheus e Cauã, a gente assumiu pro Brasil. Só tinha uma faixa e ela virou uma música de trabalho do álbum. Então, assim, existem várias outras histórias também de outras músicas. A gente pode falar aqui com o tempo. A pergunta que você fez foi... Você começou quando a perceber que escrevia bem? Ah, com os meus 18 anos, eu era solista de um coral espírita, né? Minha mãe, fundadora do Centro Espírita da minha cidade, e eu ia pra Valença e era solista desse coral. E aí eu começava a escrever as músicas que tinha, né? Eu falei que emplaco mais do que faço, que eu acho que quando a música passa a ser uma obrigação, ela deixa de ser arte. Que você vira padaria, você vai fazendo as coisas e acaba fazendo coisa igual. Você não é bom disso? Ah, eu gosto de compor quando, na hora certa, que eu venho inspiração, que tá ali, às vezes as músicas... Às vezes vem uma frase, uma coisa nova, né? Você vê... A Hackearo me surgiu de uma frase que eu vi no... A Hackearo, não minto, a Rita surgiu de uma frase que eu vi na live da Marília, que a menina colocou... Ô, fulano, volta pra mim, perdoa a facada que eu te dei. O nome dela nem era Rita, o nome do cara eu nem lembro. Ah, foi de uma música, foi de uma live. Pois é, de uma live. E aí eu falei, caramba, isso aí é muito popular, isso é muito povo. E a partir dali eu comecei a escrever a música. Então, assim, eu tenho muito isso, aquele insight de, pô, deu certo aqui. Assim, porque eu comecei compondo, né? E a publicidade me ajudou muito com isso, porque eu fazia jingle de política. Acho que o Calimã também tem essa história muito parecida. O Calimã também, fez muito, é. Baiano também, mandar um beijo pro Calimã, meu amigo. Ah, é o Calimã baiano, né? É. Verdade, verdade. É, e... E, assim, eu comecei a fazer... Isso me ajudou muito, né? E eu comecei a receber briefing de campanha, de como fazer, de, ô, quero assim, assim, assado, assim, assado. E a música, nunca existiu isso na música. Ah, eu preciso de uma... Minto, pra não dizer que eu não existia isso, a última música da Simone de Simaria da Brahma, Baldinho, foi uma... Sobre encomenda. E foi sobre encomenda, né? E aí eu tive que fazer, seguir o briefzinho que mandaram, tá? E a gente pegou e fez, né? Então, assim, mas eu nunca achei que... Eu nunca achei que a música tinha que ser uma obrigação, né? E é isso, a inspiração vem de Deus. Quando é que começou a virar a profissão de você passar pros outros? Com os 19 anos, que eu falei assim, Caramba, eu preciso fazer música, porque eu vejo que todo mundo dá certo com a música. Enquanto eu não tiver uma música, eu vou ser um cantor cover. Enquanto eu não tiver uma música de trabalho minha, eu vou ser o cantor cover. Pô, música sempre foi caro, né? A gente sabe, né? Ainda mais pra quem não tem nada a começar. Ainda mais pra quem não tem, passa a ser mais caro ainda. E o sertanejo aumentou o sarrafo. Sim, subiu, né? Subiu o nível, assim, de... Então, assim, as melhores músicas sempre iam pro sertanejo, porque os caras estavam, ó, vem cá, vamos lá. E não só grana, tá? Uma coisa importantíssima que eu via muito o Cristiano fazer, o latino, né? Os meninos da Audio Mix, eles chamavam o compositor pra perto. E não chamavam só pra compor, não. Chamavam pra um churrasco, chamavam pra tomar uma cerveja, chamavam pra um show, né? E isso cativou, isso fez com que os compositores fossem pra perto. E por isso que a música sertaneja se tornou essa potência tão grande. porque viu o business, o mercado, né? Isso quem fazia muito era a Bahia também, fez muito isso. E o Marquinhos bebeu muito dessa fonte, né? Porque o Alexandre Peixe, que ele colocava o Jorge Matheus pra poder tocar com o Alexandre Peixe. Sim. Ele viu a pequena notável fazer isso, né? Os caras... Essa coisa do show business. O próprio Safadão também bebeu um pouco, porque o Axé, naquela época, eles que dominavam as festas fechadas, né? O Asa, o Chiclete e tal. Então, os caras começaram com esse business de festa fechada e que acabou indo pro Brasil inteiro, pegando a galera jovem. E o Marquinhos foi muito safo nesse momento aí, que ele pegou e trouxe pro sertanejo e começou a fazer as micaretas do sertanejo. Você foi do Audio Mix uma época, né? Fui também. Fui do Audio Mix. Fui em 2017, quando eu lancei a Casada Morando Solteiro, né? Mas aí acabou acontecendo uma coisa, um momento difícil com o meu filho. Eu tive que parar minha carreira ali, mas foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque eu acho que Deus tem sempre o plano A, né? A gente tem o B e Deus tem um plano A que sempre dá certo na vida da gente. É só confiar. Você emplacou a primeira música com alguém ou foi com você? A minha primeira música, não. A minha primeira música foi com a Ivete. Foi com a Ivete. Então, aí eu vou te perguntar, eu sempre pergunto pros caras aqui, como é que passa do mundo do músico amador pra entrar no mundo da música mesmo? Como é que foi o seu processo de sair do bar até uma Ivete gravar uma música sua? Então, vamos lá. Eu não vou dizer da Ivete, porque com 19 anos eu lancei uma música que eu gravei com a Perla. Perla do funk, lembra? De Lindo. Uma menina linda. Eu lancei uma música e comecei a fazer sucesso lá. E a Ivete tinha uma cultura de sempre chamar quem tava fazendo sucesso ali em Salvador, né? pra cantar com ela no festival de verão. Isso, nossa senhora, em 2010, mais ou menos. E aí, fui cantar com a Ivete. Daí que surgiu a minha relação com a Ivete. Minha amiga, acabei de gravar com ela, inclusive. Ah, veio dela a ideia. É, e ela me chamou pra cantar com ela. Eu tinha 19 anos de idade. E foi uma honra gigantesca cantar com a Ivete com 19 anos. Imagina, você é? Nossa senhora. Quando ela te chama, né? E aí, ela me... Não, que nem agora. Ela me chamou pra cantar com ela no DVD dela, no projeto dela, no Macaco Session. Ela gravou lá e, tipo, trabalhou a música. Nossa, foi incrível. Você lembra do convite? Lembro demais. Eu lembro que foi o Alexandre Lins que chamou, né? A produção dela. O Alexandre Lins era o produtor dela na época. Né? Um amigo meu também. Me ajudava muito nessa questão de repertório. E... E aí, depois disso, a gente começou uma relação. A Ivete ouviu a dançando. Né? Mas a dançando, ela não é um case de início. Eu acho que o case de início da minha vida de compositor chama-se Vai Vendo, do Lucas Lucco. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Porque tem muito compositor que chega e manda inbox, manda mensagem, pega o número, às vezes, de alguém, manda mensagem. Ah, me ajuda. Preciso colocar essa música no Gustavo. Preciso colocar essa música no Matheus Cauan, no Jorge Matheus. Gente, calma, a gente também iniciou. A gente também teve o início. E o meu início foi muito interessante, porque eu falo pra todo mundo, se a sua música for boa, coloca essa música no artista da sua rua. Se ele tiver condição de gravar, coloca no artista da sua rua. Se essa música for boa, ela vai reverberar pro bairro inteiro, que vai reverberar pra cidade inteira. Se da cidade inteira ele não tiver como custear isso, que foi aí que aconteceu. Eu coloquei lá e coloquei a vai vendo numa banda chamada Papazone, de lá da Bahia. E os caras cantavam rochadeira, né? Tipo o Rogerinho, sabe? Tipo o Felipe Amorim. E aí chegou em Minas, num paredão de Minas, numa festa onde o Lucas Lucro tava tocando. E o Bissa foi lá e me ligou, né? Ele me ligou e falou, Thierry, soube que essa música aqui é sua e eu queria que essa música fosse a música de trabalho do Lucas. Ou seja, eu coloquei a música numa banda menor, de lá, né? Que tava depois disso. Ela foi o Lucas Lucovio, porque a música, quando é boa, ela vai furando barreiras. Ela vai... Não existe. Ela vai chegar, e você vê, aí se eu te pego no Michel Teló... Você vai falar isso agora, Gui. Era uma brincadeira de umas meninas de lá, da Bahia também, né? Vamos lá, vamos pra Bahia. Eu falo que a Bahia... A música da Bahia nunca morreu. As pessoas falam, ah, a música da Bahia morreu. Não. Não. Eu acho que a Bahia precisa, falando de fora, vendo de fora hoje, que mora em São Paulo, morei um tempo em Goiânia, hoje mora em São Paulo, o que eu vejo é o seguinte, o que eu acho que a Bahia precisa hoje é fazer o que o sertanejo fez. O Zezé abraçou o Gustavo, o... É um meio só. Os caras de lá atrás pegaram os menores, o sertanejo universitário, né? Que chamaram, e chegaram, vamos lá, vamos junto. Eu acho que falta dividir essa coroa. Em qualquer música. Em qualquer música. Eu acho que o Dojival fez isso com o Xande. Eu acho que... Eu lembro que o Reno, poeta, que é um grande compositor, gravou com o Dominguins. Eu acho que em todo lugar é preciso a gente respeitar o que sempre existiu, mas é preciso a gente também valorizar o que está chegando. Eu acho que... Então, assim... E outra coisa, se o Bruno Calimã é da Bahia, se o Escanduras é da Bahia, o Rafinha, que hoje é produtor da Anitta, produtor do Pedro Sampaio, é da Bahia, por que você não chegar, o cara está ali do seu lado, os caras moram lá. O Bruno, eu estou tentando lembrar, é Teixeira de Freitas. Teixeira, hoje ele mora ali no Espírito Santo, mas o Bruno é de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, perto de mim ali, eu moro no sul da Bahia, ele no extremo sul. Perto entre eles. Tem alguma coisa por ali? Tem, tem. Aconteceu alguma coisa ali? Tem, é, sem dúvida. Então, assim, a música da Bahia nunca deixou de existir. E aí o Lucas gravou, o Vai Vendo. É, voltando, o Lucas gravou, o Vai Vendo, e virou um dos maiores sucessos dele, do Lucas, né? E ele era um cara que estava em ascensão, né? Em ascensão. Então, assim, essa é a minha mensagem para você como postura que está começando agora. Coloca a música, grava você mesmo. Hoje tem a rede social, hoje a internet acabou com a imposição. Você é bom ou não é? Você entendeu? Não precisa você procurar um artista. Se a música for boa, ela vai reverberar em algum momento. Tem música que você faz há cinco anos atrás e só vai estourar hoje, né? Por que a internet deu esse poder a quem está chegando, né? A internet tem uma coisa negativa, porque dá poder para muita gente despreparada, né? E aí acaba dengrigolando em algum momento, né? Geralmente, a galera, a geração TikTok tem sofrido muito isso, né? Muita galera está surgindo e aí acaba vendo aquele afã de gente aplaudindo e acaba sabendo, não sabe lidar com o momento que está vivendo. Isso tem acontecido também com quem está chegando na música nova agora. Eu vejo muito isso. A gente, pô, precisa respeitar quem tem uma história. A gente precisa pesquisar e saber com quem você está... Quem veio antes de você, entendeu? Então, assim, voltando aos compositores. Gente, a gente começa sempre do pequeno, todo mundo, qualquer pessoa. Aquela frase, começou agora, já quer sentar na janela? Isso é verdadeiro. Não dá, né? Não dá, não dá. Você já, quando você começou a emplacar a música, você ia colocar a música nos outros, ser cantor era o primeiro? Era o plano A, assim? A sua intenção era essa? Sempre, sempre, sempre. Você não ia estar satisfeito de ser um compositor famoso? Não ia, não ia, cara. Não, eu já tinha grana, já ganhava grana e tal. Era um dos maiores arrecadadores ali da parte setanta. sertaneja, mas, cara, eu queria cantar. Eu queria cantar, eu queria que as pessoas, eu ficava doente, falava assim, poxa. Você teve um momento que você falou assim, pô, será que eu não vou? Porque todo mundo tá fazendo sucesso, né? Meu medo, o medo da minha vida era ter sido uma eterna promessa, cara. Essa é a frase, a eterna promessa. Porque não é possível, pô. A FS, o Sorocaba foi o primeiro, cara, a me chamar pra, né, do sertanejo a me chamar pra ir pra produtora. áudio mix, né, eu não tinha ido ainda pra work, que hoje é a minha produtora. Mas assim, pô, eu via todo mundo do sertanejo chegar pra mim e falar, caramba, velho, a gente acredita muito em você. E eu estourei todo mundo do sertanejo de novo, né, desde 2013, né, até aqui, até o ano passado, né, colocando música entre top 5 ali, e cara, só não ia comigo. Eu ficava, meu Deus, o que que acontece? O que que acontece? Tipo, até 2019, Gustavo, com 100 mil explodida, eu estou falando mal de você, o barretão. Então, aquela coisa, o Gustavo tinha várias músicas no DVD e a 100 mil virou o hit, né, então aquela coisa é predestinação. Ela foi a mais tocada do ano, né? Foi a mais tocada do ano, é predestinação, então, eu falo que eu não sou um cara que compõe muito, apesar de eu ter 600 músicas compostas, né, mas tem muita gente aí que tem, você sabe. Tem mais, né? Tem bem mais. tem em Goiânia, onde estão os mais, os melhores compositores, assim, eu falo, melhores entre aspas, né, eu falo os que mais, os que mais atiram, né, eu falo que uma guerra, você tem que ter ali, bala, no caso, nesse jeito, é a arte da gente. Tem uma galera que está o dia inteiro para isso. Que está o dia inteiro produzindo, está todo dia atirando e acertando, né, então, mas assim, eu estava falando, eu me perdi um pouco no meu pensamento. Não, mas isso aí, de falar de fazer sucesso, tal, de achar que não ia fazer. É, eu achava que não ia fazer sucesso, cara, eu ficava assim, meu Deus, porque, pô, eu cantava a música, vozes e violão na internet, pô, essa música tem a cara do Luan, essa música tem a cara do Gustavo, essa música tem a cara da Marília, essa música tem a cara de fulano, de ciclano, eu falei, meu Deus do céu. E aí, até que, em 2019, como eu estava falando do Gustavo, que eu lancei a 100 mil, que era uma música que eu tinha feito para o Gustavo cantar comigo, você acredita? Ah, eu acho que eu já ouvi você falando isso, né? Você compôs e pediu participação. Para ele participar comigo, aí ele ouviu a música, ele falou, caramba, mas não tinha aquele arranjo não, né? E ele fez uma transformação na música que ficou incrível, inclusive, meu parceiro na música, né? Mas aí eu tinha escrito ele para ele gravar comigo, aí eu falei, poxa, esse cara não vai me responder, 15 dias que eu mandei essa música para ele, ele não me responde, meu Deus do céu, o que que acontece? Aí, ele foi lá, pegou e mandou uma mensagem para mim, um áudio de dois minutos, você lembra que eu mandei para o Leandro, não sei nem se ele tem ainda, ele falou, e aí essa música vai ser a música mais tocada, do DVD de Barretos, vai ser um grande sucesso, eu gravo 15, eu gravo 10 músicas com você, se você deixar eu gravar essa música, eu falei, meu amigo, vai que é sua. Ele deve ter ouvido esses 15 dias, essa música todos os dias. Ele falou isso, ele falou, ouvi sem parar durante todos esses dias. Para ter certeza de pedir isso, né? E olha o que veio antes, eu falei, esse cara não vai trabalhar mais minha música não, porque veio, às vezes é da recaída, o Zé Zé da Recaída, Zé da Recaída, Zé da Recaída, a minha com o Zé Zé. Veio a Zé da Recaída, veio o que mais, tinha outra, Milu não, Milu foi depois. Não, mas veio um pacote para ele, aquele momento. Teve um pacote de hits ali, né? E eu falei, caramba, ele não vai trabalhar minha música. E ele não ia trabalhar minha música, quem escolheu a música foi o Povo. Ah, tá, soltou e ela foi indo. Ele soltou e ela foi indo, ele viu crescendo, e esses dias eu falei até com o Cauê, eu falei, cara, tem uma música que ele lançou, que o Cauê me mostrou, essa última agora. A última do Gustavo? É uma romântica aí, do ex? Não, não, foi uma outra, eu vou lembrar o nome, que foi até para a rádio, também, até dos amigos. O Cauê me mostrou, eu falei, caramba, essa música aí, é a música da rádio dele. Ele falou, ela vai para a rádio, ele falou. Eu lembro que estava na barbearia lá em Goiânia, aí eu falei com ele, esses dias, tem dois, três meses mais ou menos. Aí eu falei com ele, ó, essa música aí, é a música que, e assim, a música, o Zé Emil virou, acabou virando o grande sucesso do Gustavo, desse DVD de Barretos, né, e aí eu lancei, o Gustavo cantou comigo, ó que doideira da minha vida. Eu fiz, acertou na mosca, no fundo, na minha área gourmet, tá, um disco de mil e quinhentos reais. Mais barato até hoje? O disco mais barato da minha vida. Né, eu, tipo, o Matheus, mandar um beijo para o Matheus Kennedy, que hoje mora em Goiânia, né, meu produtor, produtor desse disco, né, junto com o Cássio também, outro grande instrumentista e produtor lá na Bahia. É, os caras pegaram, na minha era gourmet, ali minha mãe fazendo um carreteiro, um arrozinho para a gente, a gente comendo. Aí eu falei, caramba, quer saber, eu vou deixar com essa batida mais eletrônica, porque a gente ia, fez as prés ali, mas a gente ia passar para colocar a batera mesmo. Eu falei, caramba, quer saber, deixa assim, a batida eletrônica. E a gente fez com 15 músicas, e todas autorais, todas, todas as famílias. Eu falei, cara, eu vou lançar só uma música minha, falar as coisas que, nego, ninguém teve coragem de gravar, eu vou gravar. Aí eu vim com Cracudo, né, Preg Martelo, o Pabllo tinha feito a versão dela, mas eu coloquei, a Disco Arranhado, né, que depois, o Menos Menor te gravaram também. É sua? É minha também. Que depois regravaram com funk? vencer a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, meu disco arranhado. É, e ele, encontrei até o Cezinha ontem, a gente estava malhando junto, a gente malha na academia, meio a personal, a Carla, e ele falou, caramba, depois da sua música, eu nunca mais encontrei um sucesso, daquilo. O Cezinha? O Menotti? É, ele mandou. Na academia você encontra ele? Na academia, que lugar difícil de encontrar o Cezinha? Na academia, pois é, cara. Ontem, até foto, se você for, uma hora dessa não tem mais, né, mas, pois é, o Cezinha é um grande amigo, né. Você tem, essa do Gustavo foi a mais tocada das rádios, como hit, qual que você acha o seu maior hit, como composição, de ter ficado chiclete? Ai, cara, nossa, você fala do meu disco? Não, de que você compôs para os outros, antes de você cantar mesmo. Cara, difícil. Porque o Anjos Cantam, tocou muito, é um sucesso. Vai Vendo tocou muito. Vai Vendo, mas a do Matheus Cauã também... Tia Asso Mipo Brasil tocou muito. A Problema, Puxando Problema também, foi um grande sucesso. Ah, é sua também? É minha também. A do Luan, talvez se for para voltar de novo, não tem mono, a gente congela, pega fogo. Teve seis músicas de trabalho da Simone Simari, são minhas, desde... não vou mais atrás de você. Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora. Quando a saudade maltratável, lembrar da boca que era sua, duvido você não tomou. Tocou muito. Tocou muito também. Aí você vem... Quem mais, meu Deus, que lançou música minha? Ivete e Claudinha gravaram? Ah, Ivete e Claudinha, a gente já ganhei dois carnavais com ela, né? A Claudinha teve quatro sucessos, desde Meu Coração É Seu Tome, com o Luan, aí vem Baldinho de Gelo, Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe no Baldinho de Gelo. É lacradora, da Claudinha com a Mayara Maraíza, teve também Taquitá, Eita, Taquitá, que eu ganhei o carnaval. A Ivete ganhou o carnaval em 2020 também, com O Mundo Vai, a Dançando, né? Que ela gravou com a Shakira, em 2013. Aí Ivete, o único feat que ela tem com a Claudia Leite, que é a Lambada também, é minha. E a Manhã Gosta Assim, que é o feat com o Leo Santana, que é outro sucesso também. Falando desse mundo de composição, pra eu sair desse assunto das composições, você é um cara, como a gente falou, que tá ali no top 10 há muito tempo. Você sempre tá em algum lugar nessa, ou de faturamento, ou de músicas ao vivo, que faz aquele levantamento de música ao vivo no Brasil. Tem o Thierry com alguma composição. Eu fico feliz. Esse mundo, dá muito dinheiro, ou é menos do que deveria? Pro tanto que toca. Tipo, a 100 mil, é uma música que te voltou, o que você acha justo? Ah, velho, não sei. Não sei. É difícil dizer. Mas assim, eu acredito e confio muito na minha, no meu escritório lá, que cuida do meu direito autoral, né, na Abramos, Você virou uma pessoa bem sucedida, ainda com dinheiro de composição. Sim, de composição. Já vivia bem só a composição. Já vivia bem, eu sou muito grato, eu não tenho o que reclamar em relação a isso. Eu também trabalhei muito, né? Você sabe o quanto eu trabalhei? Desde 2013 lá, eu tive cinco músicas, entre as 50 mais tocadas, de 13 pra 14, né? Não Vou Mais Atrás de Você, se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. Henrique Diego, a Vai Vendo do Lucas Lucro, Os Anjos Cantos, de Jorge Matheus, né? Qual que foi a outra, meu Deus? A Dançando Em Meu Coração É Seu, que também foi nessa época. E aí, pô, esse último, desse último álbum do Daniel também, você vê que tem música que a galera nem sabe, né? O Daniel ganhou o Grammy com uma música minha também, que tava no álbum, que é Amores Seletivos, que foi produzida pelo Dudu. Sim, sim. É sua? Tô me engano. É. O Dudu é um grande amigo, mandar um beijo pra ele, é um cara que sempre esteve ali, ele sempre acreditou, selecionando o repertório, ele sempre acreditou em mim ali, então eu sempre tava ali. O Michelzinho gravou três músicas minhas também. Todo mundo, né? Todo mundo, graças a Deus. Eu me lembro, eu acho que eu conheci mais você, quando você fechou o Caudiumix, eu lembro do Marquinhos me mandar algumas coisas, ele falou, ó, peguei o Thierry e tal, e aí eu tinha uma questão, eu falei, pô, mas será que ele vai conseguir cantar nesse meio nosso? Porque era muito distante, o cara é só da Bahia, o cara tem uma presença boa no carnaval de lá, o que ele vai fazer aqui, né? Como é que ele vai entrar? E aí eu me lembro de um dia, eu tava no camarim do Gustavo, e ele tava falando de você por algum motivo, tava falando muito bem, e sabe, pô, é difícil os caras ficarem falando bem de alguém, assim, que tá vindo e tal. Aí eu falei, bom, gostam dele, é um cara que a galera gosta, e hoje continua, né? Você é um cara que transita muito bem, tava com a Maia Maris esses dias, você ligou lá, eu tava junto, e todo mundo fala muito bem. Esse lance de relacionamento seu, eu acho que ajudou bastante também, né? De ser amigo. E tem uma coisa ainda na composição, você estoura a Rita, né? A Rita vira um sucesso nacional. E ela fala da facada, você até contou a história da facada. Quando ouvi a primeira vez, eu pensei, bom, será que rola falar da facada? Será que é uma música que vai pra rádio? Será que pega? E você vai vendo, você tem alguns testes durante a carreira, que parece que, será que dá pra ir até ali? Qual que é o seu limite pra isso? Vou falar de facada, vou falar do cracudo, como é que é você? O coronavírus nunca me assustou. É, então. É esse tipo de brincadeira. Pra ser popular e virar mau gosto, é uma linha muito fina. Tem ali. Como é que você fica? Você sozinho que decide isso? Pois é. As músicas são todas minhas só. Sim, é então. Não tem... E cara, eu vou te falar, a Rita só tá no meu DVD por conta da Marília, né? Por conta dela? Por conta dela. Ela conheceu a música? É, ela falou assim, ô, o que que é o seu sucesso? Não tá no setlist aqui do DVD? Tá doido? Ah, você tinha tirado. Tinha tirado. Eu não tava, por conta justamente disso, que ela tinha estourado lá no Nordeste, e tinha muito essa divisão de... Porque eu já tinha vindo de cracudo, e depois de... O coronavírus nunca me assustou, eu não sabia o coronavírus ia virar esse... Ah, é de antes, não foi? Não tava lá. É, ainda tava lá em Wuhan. Entendi. Foi seu... Pegou, você foi... É, e tal, e pô... Obviamente que a música é poética, é uma poesia, e a poesia é extremamente leve, se eu for pensar. Mas é que talvez depois você não faria essa música? Não. Depois que morreu todo mundo, você fala, pô, não. Não, não, talvez eu não fizesse. Às vezes tem shows que eu nem canto, na verdade, mais ela, hoje em dia. Né? Mas assim, a galera pede. Ah, é? A galera pede, ô, canta... Eu já peguei coisa pior, e coloca no celular, ah, eu vou lá e canto. Ah, entendi. É. Mas assim, a Marília foi importantíssima na questão da Rita, porque ela que chegou e falou, ô, essa música tem que estar. Eu liguei pro Matheus, falou, Matheus, coloca a Rita no set list. Né? Então, além dela gravar, além dela ter sido, foi na live dela que eu vi a frase, ela falou que eu tinha que colocar a música no repertório, e ela gravou Hackear Me Comigo. Né? E mudando desse momento, dessa virada de chave de compositor pra cantor, eu lancei o setor na mosca, que eu tava falando do Gustavo, e você falou que ele falou muito bem de mim, o Gustavo também me chamou pra balada, né? Ele me chamou pra balada antes do meu disco acontecer, tá? Ah, é? É, tive na casa dele, lá no... Ah, falou balada no escritório dele. É. Eu tive lá na fazenda dele, ele falou, cara, vamos ver aí da gente, né, da gente ver, eu gosto muito de você, você... Ele filmando, eu cantando e tal, eu gosto de cantar alto, né? E aí ele... O Gustavo sempre foi um grande amigo, assim, e sempre acreditou muito no meu trabalho, né? E ele me falando e tal, que, porra, se reergueu, e que passou por um momento difícil, e que tava de novo, trabalhando em alto nível e tal, e eu, porra, esse cara, eu gostava de inspiração pra todo mundo, na história do Gustavo, quem conhece de perto sabe que ele é foda. Até esses dias, eu tava pensando em comprar um... Por conta da questão de shows, de fazer 18 shows no mês, eu tava pensando em comprar um avião. E aí eu liguei pra ele, ficou 40 minutos comigo falando, sabe tudo aí, só falta pilotar. Certo, tudo, é. Aí eu falei, caramba, que massa, e ele me dando ali, ele, o Cauê também, manda um beijo pro Cauê, o Cauê me ligou de madrugada, me ligou de madrugada, acho que uma vez por semana, né? Um amigo que... Cauê que trabalha com ele, né? Cauê que trabalha com ele, é o braço direito dele. Tô tentando trazer o Gustavo aqui domingo, ele tem um show aqui perto. Ah, é? Não muito perto, mas tô tentando trazer. Ah, vai dar certo. Porque ele quer contar a história, principalmente do... É que a galera que assiste não sabe do que ele passou, né? Que ele teve um momento muito complicado. Sim. Saindo do escritório, até se estourar de novo, ele teve um buraco pesado pra ele, que ninguém nunca falou, né? É. Só a gente sabe que conviveu, né? É, de bastidor ali, né? A gente sabe. Mas é bem interessante. É, muito, muito. Deixa ele contar. É, vai ser bom ele contar. É. E aí, o que acontece? Aí foi a grande... Eu coloquei o Gustavo participando comigo no Setor na Mosca, mas eu não coloquei o nome dele, tipo assim, geralmente vem, né? A música Setor na Mosca, Fit Gustavo. Uhum. Não, eu não coloquei. E tipo assim, eu falo, pô, a Hora de Deus era maravilhosa, né? Tinha que ser, né? E aí, pô, o Gustavo veio, ele gravou comigo o setor, e eu lancei. Sorou o disco quase todo, né? Cracudo, escarranhado, prego o martelo, hackearam-me comigo sozinho, que já foi logo antes. É, é... Enfim, e saiu uma série, uma sequência de músicas, eu lembro que a Tiffany estourou também. A Tiffany, é verdade, esquecido, né? É, é, enfim, uma série de músicas, que eu canto todas elas no meu show, a galera ama, né? É... E a galera se surpreende com o meu show. Foi massa ter voltado essa questão da pandemia, porque a galera vai no meu show e a galera vê que eu canto um pouco de tudo, né? Pra mostrar que a sua vida não é fácil, você estourou, a pandemia veio, né? Pois é. Não podia ser mais difícil, né? Não podia ser mais difícil, pois é, cara. E aí eu tive que manter, né, pô? Depois da Rita, eu falei, meu Deus. O que eu faço agora, né? O que eu faço agora? Porque a gente sabe, a gente teve o case do Michelzinho, ele demorou pra caramba, né? Até acertar uma outra. Até hoje, na verdade, ele tá tentando, tipo, suplantar o que foi o Adson de Pego. O Gustavo demorou 10 anos, além do problema que ele teve, né? Mas acertar uma música depois de um hit como Tietirei Tietiê Tietiê é muito difícil. E a Rita foi isso. Cara, eu ficava, meu Deus, o que é que eu faço na minha vida? Né? E aí, graças a Deus, teve a Hackear Me Com a Amarilha, que foi um grande sucesso que a gente colocou na rádio antes da gente perdê-la, mas, graças a Deus, eu falei, cara, preciso fazer outra música que seja chicletinha, assim, pra galera parar de falar o Tietirei da Rita. Aí eu falei, pô, vou fazer o Cabeça Branca. Então, aí eu tenho até um capítulo do Cabeça Branca. Essa música, eu não sei se você sabe o tanto que ela é popular. Ela é muito popular, né? Ela furou muita bolha, assim. Eu acho que gente que não conhecia a Rita conheceu a Cabeça Branca. Pois isso. Como é que veio a ideia? Até imagino, né? Porque é um caso que sempre acontece nos verões do Brasil, principalmente. Mas foi uma brincadeira. É uma música que você puxou muito mais pra um brega. Qual que foi? O que foi a ideia, assim? Por que você fez ela? Vamos lá. O Cabeça Branca, por que a Cabeça Branca, ela foi importantíssima, assim? Porque a Cabeça Branca já estourou num público ar. Público da lancha. Entendi. Né? Porque todo mundo tem um pai que seja Cabeça Branca. Tem um tio, tem um amigo, tem um... E aí fazia gozação. O cara, essa música é do... Chegava pra esposa do cara, essa música é de fulano. Então, isso virou. Então, assim, eu comecei a ver. E, cara, a Cabeça Branca foi um fenômeno, né? Um amigo meu, topeira de lá da Bahia, ele falou, cara, a gente precisa falar de uma música. Ele ama pescar, né? Inclusive, esses dias eu mostrei até o Fernandinho, uns vídeos dele, ele pegando a baleia, pulando do lado dele. Eu falei, Fernandinho, você tem que pescar no mar, né? O Fernandinho ama pescar e tal. E o Fernandinho, um sorocavo. E aí... Tem um boné do negócio de pesca dele, tá por aqui, né? Ele mandou também pra mim um carretel lá de um mulinete. Tá cheio agora com a loja dele toda? Pois é. A Zó, né? É. Aí... Aí eu fui lá e falei pra ele, eu falei, cara, a gente precisa ir lá pescar com esse topeira que esse é amigo meu e tem cabelo branco. Ele falou, Thierry, vamos fazer uma música falando dos véi da lancha. Eu falei, pô, mas véi da lancha, eu não gosto de coisa muito... É... Muito que todo mundo fala, né? Esse bordão já tá cansado, né? Eu já tava cansado, né? Esse negócio de véi da lancha tá cansado, topeira. A gente precisa falar de uma coisa, tipo, vamos falar disso, mas vamos falar de uma outra forma. Né? Aí vem a frase emblemática do Gigi, que é um mestre de composição baixista da Ivete. Fez vários hits, vários sucessos da Ivete. Músicas lindíssimas, né? Da banda Eva também. E ele falou o seguinte, Thierry, existe várias formas de dizer eu te amo. E isso mudou a minha vida completamente na composição. Então, existe várias formas de dizer véi da lancha. E eu comecei a usar isso pra tudo isso, né? Pra tudo, eu sempre vejo uma outra forma, né? De falar. E aí eu falei, caramba, vamos falar do cabeça branca. Isso é a expressão cabeça branca. Mas foi porque você olhou o seu amigo de cabeça branca ou não veio por ele? Veio um insight de imaginação na hora, de criação. Caramba, vamos falar do cabeça branca. Ele falou, caramba, cabeça branca é bom. Ele começou a me escrever, comendo churrasco, tomando cerveja, saiu o cabeça branca. Eu falei, caramba, eu vou gravar essa música no meu DVD O Pai das Crianças, né? Que foi o segundo DVD em Goiânia. Primeiro veio o Acertou na Mosca, depois eu lancei o disco só do A Saudade da Mãe dos Meninos, que é da Rita, tem Rita, Motobody Delivery e Super Recaída, e algumas regravações de músicas que eu compus também. E... E aí depois veio O Pai das Crianças, que foi esse último em Goiânia, que o Jorge participa em Chovendo na Minha Bochecha, a Mayara e Maraíza participam em Aprende a Terminar a Briga, tem também o Zé Vaqueiro que participa comigo, enfim, uma afinidade. E... E aí eu pego e lanço a cabeça branca nesse disco que eu já sabia. Ah, foi no churrasco com o seu amigo ali? Eu já sabia que era... No dia que eu assinei, no dia que eu assinei com a minha gravadora, no dia depois desse DVD, eu falei, assinei no dia, coloquei, eu falei, ó, é só eu chamar a música que eu cantei aqui, vai pagar esse contrato todo mundo. Eu brinquei assim na hora, lembra? disso aqui. E aí eu fui lá, assinei e eu sabia que a cabeça branca ia ser um sucesso. Sabia. Eu falei, pô, agora as pessoas vão parar de me chamar de... Ah, o cara da Rita. E foi bem... Ah, já tava te incomodando? Tava, me incomodava pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu, pô, será que eu vou ser um artista de uma música só? E você nem conseguiu aproveitar, né? Foi da pandemia. Pois é. E, cara, quando eu comecei a fazer, a Rita já tava, já tinha outro sucesso, já tinha... Porque fenômeno surge todo dia. E você, a Rita ia ser a música do carnaval que não teve, né? Pois é. Teria um carnaval logo depois. Teria um carnaval e acabou não sendo, não sendo. Mas Deus sabe o que faz. Né? O estilinho dela, bem simplesão, também veio, foi uma sacada que você tava tendo, do velho, do Cabeça Branca. Sim. Eu queria que fosse um estilo... Porque a música fala de Cabeça Branca. Cabeça Branca é um público mais velho. Música mais velha, eu queria num estilo que fosse Amado Batista. Ah, entendi. Você entendeu? Ah, falei, ó, vamos mudar esse arrocha aí e vamos colocar um brega Amado Batista. Eu quase chamei o Amado Batista pra cantar comigo, eu lembro, eu falei com o Maurício, eu falei, eu quero o Amado Batista cantando essa música comigo. Só que acabou não dando certo e tal. E aí depois eu mandei pro Bruno, Bruno Marrone. Bruno pirou, falou, vamos ver aí, a gente acabou não dando certo também, mas Deus sabe o que faz. Nossa, aí também ia ser bom, né? Ia ser engraçado. Ia ser bom, é. E não, já tava tudo certo, o clipe na lancha, com o Marrone e a Cabeça Branca. É, uma coisa de bastidor que ninguém sabia, isso é a primeira vez que eu falo. O Marrone e a Cabeça Branca e ele topou, tudo certo, vamos gravar em Brasília, já tava tudo certo antes de gravar. Ou até lá em, na cidade do Bruno, né, em Uberlândia e tal. Era no Rancho ali. É, no Rancho, que tem lancha ali, tem um... A gente tava pensando, eu tava falando com o produtor deles e tal, mas acabou que eles são muito ocupados e acabou não dando certo. É... E aí eu lancei a Cabeça Branca e foi esse sucesso gigantesco, é, sem dúvida, você vê, já tá indo já pro segundo, outro verão já e a música atravessou esse verão inteiro, né? Você vê que eu lancei no início do ano, né? Mas, tipo... Tá passando, tá durando mais do que dura a música. Geralmente, dura muito menos, né? E a Cabeça... E agora eu tenho que correr pra poder suplantar outro hit. Quando você... Mas Deus é bom, Deus é bom. Quando você viu que você tava fazendo sucesso já na Rita, foi meio que um alívio, assim? Você falou, porra, eu virei a página, finalmente? Cara, eu virei a página, eu virei a... Eu falei, eu me senti como um ganhador na Mega Sena, com a Cracuda. Com a Cracuda mesmo? Cracuda. Ela é de antes, né? Ela é a primeira, o primeiro hit nacional, assim, entre aspas, né? Nordeste. Quando eu saí na minha casa, no meu condomínio, que eu vi tocando nos carros, tinha uma periferia, Cajazeiras, Cajacite, eu mandava um beijo pra Cajacite, lá, uma periferia importantíssima de Salvador. Eu morava na Favelha 2, na época, e, cara, todo final de semana tocava tudo que era sucesso. Henrique Juliano, Marília, todo mundo, todo mundo, Zé Neto, caramba, velho. Quando eu vi tocar a minha música no paredão, meu Deus, eu falei, cara, aquele dia eu falei, meu Deus, obrigado. Eu lembro que eu ajoelhei na escada da minha piscina. Falei, Deus, obrigado, consegui. O meu serão, sabe, foi, ali foi, foi punk, assim, porque, tipo, você sabe, quase 10 anos tentando acertar, assim, e ali eu sabia que era escalado, era um, o avião tinha feito isso, assim, sabe. Mas daí você deve ter empolgado num tanto, que ninguém segurava mais. Eu já tinha dois discos prontos. Foi aí que eu lancei, o Saudade da Mãe dos Meninhos, e, e, pô, as pedidas, o disco inteiro estourado, tipo, as 14 músicas que eu lancei, 13. Foi, foi, o Cracudo que te levou pra Work, e aí fez um trabalho maior? a Rita que me levou pra Work. Foi, a Rita já, aquele DVD da Rita, já tá, foi gravado pela Work, não? Você gravou por sua conta? Eu gravei, o da Rita eu gravei por minha conta. Ah, foi por sua conta. Foi. Não foi da Work. Não, não. Ainda não. Não. Porque o Toninho não era sua agenda, já? Não era. Ah, foi depois. Não era, depois, né? Porque depois ele foi pra cima, porque ele falava de você o tempo todo, era mensagem, era Rita, era Rita. Toninho é um pai, assim, ele é um cara importantíssimo, mandar um beijo pro Toninho, pra toda a galera do Oroco, o Risse, o Vandão, nossa, caras importantíssimos, assim, na minha carreira, né? e, e assim, aquele momento ali foi um momento importante, porque eu me vi ainda, como se eu tivesse entrado num jogador em ascensão e entrou no Flamengo, né? Foi isso, pô, um jogador que tava marcando, ganhou o campeonato, ganhou o campeonato paulista, né? e tava indo, entrar no Corinthians, pra, né? Tipo, vamos supor que eu sou daqui de, de, vamos ver um time, um time do interior de São Paulo. Eu ia falar da Ponte Preta, pra eu ficar bravo depois. Você é da Ponte, aqui foi pro Corinthians, pra, pra... É, é pra não ter... Não é pra falar. Eu entendi. Eu jogava no Mogi, e aí fui pro, foi pro Corinthians, né? Então era tipo isso. Quando eu entrei na OK, esse foi o sentimento. Assim, quando eu entrei na Audio Mix também, né? Era um jogador da base, ali, que as pessoas acreditavam muito que podia chegar lá mais tarde. E aí você tem as composições, a partir do momento que você começa a fazer sucesso, tem uma demanda, você precisa gravar, né? Precisa lançar. Tem música que você passa, falando, essa daqui eu vou mandar pro, pro fulano, essa daqui eu vou guardar pra mim. Como é que é esse equilíbrio? Os caras continuam te pedindo música? Muito, muito. Tinha uma música, por exemplo, que eu, que eu, tinha uma música que eu tinha guardado pra mim, né? Que foi a, a gente sai de guarda-chuva e não chove. O Marcos Bellucci gravou uma música de trabalho dele. Que você queria pra você, né? É um momentão e não faz frio. Combina de ver Vingadores com a turma e acaba indo pro cinema sozinho. Né? E aí eu queria ter gravado pra mim. E a galera procura muito, tipo, é, eu mando, continuo mandando músicas. Enfim, tem músicas agora que eu tô revendo no meu... Mas hoje em dia, eu vejo, se eu tenho um sucesso assim, eu, opa, fiz um hit aqui, eu chamo alguém pra gravar comigo, ou se não eu gravo ele mesmo. Entendi. Entendeu? Ah, pô, preciso de música. Tipo, ou vamos marcar da gente compor junto? Que nem o Matheus Calante, pô, já tinha explodido já, o disco inteiro. Tchê Rir, vem aqui pra casa o Matheus. Ele continua compondo muito bem? Continua. Ele tem um jeito, né, cara? O Matheus é atacante e gigantesco. Esses caras nunca vão errar a repertório, tá? Por isso que a dupla vai estar sempre aí, né, cara? Sempre, vai estar sempre. Ele compõe muito, né? Muito. E não só compõe, ele sabe selecionar repertório. Por exemplo, a Simária, tá toda essa polêmica inteira e tal, a Simone e a Simone são duas irmãs que eu amo demais, mas a própria Simone sabe que o poder de selecionar repertório da Simária foi importantíssimo pra dupla. Então, aí, tá até anotado aqui, eu ia entrar nesse assunto, já que você falou delas, você, quando anunciou que talvez fosse separar, né, e começou esse papo, até fiz um vídeo aqui porque eu achei muito, eu acharia muito ruim se separasse, como separou. Acho ruim pela questão feminina delas terem feito parte do movimento e tem essa questão toda de não serem do nosso mundinho. Pô, vieram da Bahia, ganharam um puta do espaço, quebraram muita barreira pra fazer sucesso no sertanejo e aí vai lá e acaba. Você é da mesma origem e você foi próximo delas, ou é ainda, não sei. Fui muito. Como é que você vê essa separação? Como é que você, você se meteu, você tem, você tenta não falar nada, como é que é? Não me meto, não me meto. É pra mim uma lástima, muito grande, que, sei o quanto elas batalharam, desde o bar das coleguinhas, não vou mais atrás de você. As artistas que mais me gravaram no país foram 25 músicas, 6 músicas de trabalho. Pô, 25? 25 músicas gravadas. É uma relação de muito tempo. Então, Simone de Simaria é de uma importância muito grande. Elas gravaram 3 vezes comigo. Elas gravaram uma música minha com o Luan. Então, assim, pra mim foi de uma tristeza muito grande. Mas, e a gente sabe que várias duplas têm problema de relacionamento. Tem duplas que têm dois camarins. Até falei, esses dias fui jurado do Faustão, e falei, vocês estão prontos pra dividir em camarins? Vocês estão se abraçando, mas vocês estão prontos pra um dia ter um camarim separado? E a gente sabe que dupla é desse jeito. É um relacionamento sem sexo. E todo relacionamento é de convivência, ainda mais as meninas, fazendo 20, 25 shows no mês. A vida toda também, né? A vida toda. Dedicada a isso? É, a vida toda dedicada a isso. E a gente, desde sempre, ouviu rumores de duplas acharem, mas sempre teve ali o trabalho que mantiveram eles juntos, né? E, assim, eu acho assim, quando não dá dano certo, é isso que elas querem, eu acho que elas são novas. Outro momento triste também, que eu fiquei muito triste, foi quando o Vitor e o Léo separaram também, que são dois grandes ídolos, né? O Léo participou do meu DVD lá em Goiânia. Participou? Participou, é. Ele canta comigo no DVD que a Marília canta, que o Gustavo canta. Inclusive, queria muito ter gravado o after daquele dia, né? Que a gente fez uma resenha muito maravilhosa. É uma pena. A gente estava na pandemia, né? E estava só a gente, pouca... pouca gente, assim. Mas a gente preferiu manter a privacidade ali. Mas foi um dia muito especial, assim, na minha vida. E o Léo estava lá, né? Foi outro momento que eu também me entristeci muito. E espero que eles voltem, assim como espero que um dia, se elas decidirem, por bem, das duas, se for em comum acordo. Mas eu acredito muito, acredito muito na Simone também cantando, solo, na Simbara. É porque ela canta muito, né? A Simone é um absurdo. E o coração bonito dela também, a Nilda, né? Além de ser uma artista extremamente talentosa, né? E ter um coração bonito. E são duas grandes amigas que eu torço do fundo do meu coração. É, e eu acho ruim, principalmente pelo fato de ter vindo da Bahia, de ter quebrado tanta coisa pra... Quebrou tanta barreira, né? Porra, muito, cara. Pois é. A história dela é tão difícil, passou por tantas... Elas tiveram várias carreiras diferentes dentro da carreira, né? É que nem os meninos da UOC lá, a Valtteri, vão focar aqui da gente fazer cada dia mais disco sertanejo, e não vamos recuar, não. E... Porque é difícil, né? Quebrar exatamente essa barreira. E agora meus discos mesmo, vou lançar agora com o Guilherme, a Lara, hoje... Ah, você tá puxando bem pro sertanejo. A Lara hoje, lanço hoje a Lara. A próxima de trabalho vai ser com o Luan, Quando Seu Namorado For Eu, que é uma regravação de uma música que eu fiz pro Kev Johnny, né? Que o Luan era apaixonado pela música e foi lá e gravou comigo. É... Ou seja, já vem... Uma sequência de duas... A do Zezé foi um grande sucesso também do rádio. A Zezé da Recaída. Sim. E tem mais duas sertanejas que vão vir pra rádio. As músicas mais eletrônicas, a gente tá trabalhando só internet. Spotify, YouTube. Mas rádio, assim, a gente tá focando bastante na música sertaneja. E o meu próximo trabalho também, o Volta das Crianças vai ser uma sofrência sertaneja, amarilha, né? E eu vou trazer papo bem sofrido mesmo, porque os fãs estão pedindo muito. E eu quero trazer essa vertente aí da rainha, né? Ela é a grande inspiração. Inclusive, fiz um tatuagem da Hackearmi, né? Ah, você tem aí? Pô, boa parte do braço ali. Eu nunca tinha mostrado essa tatua aqui. Eu tô terminando ainda. O que que vai? Você vai preencher o texto? É, ela toda preenchida toda de vermelho aqui e aqui também, né? Essa foto eu peguei de um show dela. Caramba! Ah, tá com a coroa toda. Do projeto lá dela, né? É, é. Mas ele é importantíssimo na minha carreira, então fiz essa homenagem a ela aqui. Que legal, cara. Você, quando você passa a fazer sucesso, é muito legal, mas tem partes que não são tão legais assim também. Quando você... assumiu um relacionamento público, você teve, foi muito famoso, você namorou a Gabi, saiu em tudo que é canto. A sua vida particular foi muito exposta. Sim. De um jeito que nunca tinha sido antes de falar do seu relacionamento atual, do seu relacionamento passado, de filhos, de casamento. como é essa experiência? Já perguntei para algumas pessoas. É muito tenso? É muito irritante? Ou você conseguiu... Não conseguiu, né? Pega muito pesado, né? Não é pesado, cara. É pesado. Um relacionamento público é muito pesado. E o pior de tudo é que, tipo, depois de um primeiro relacionamento público, tudo passa a ser público, né? A sua vida é exposta, né? Porque as pessoas palpitam no que você está fazendo, né? Pois é. Elas palpitam com quem elas acham que você quer que elas fiquem, o que você deve fazer, de que forma você deve fazer, né? A sua vida passa a ser... Você passa a ser marionete, né? Obviamente que a gente tem que ter personalidade de não deixar... Não se deixar levar, né? Por essa influência aqui, às vezes, é complicado até, né? Você tem que ter a cabeça muito boa, né? E aí a gente faz terapia, assim, bastante pra poder ajudar também, pra poder lidar com essa exposição. Fake news é uma coisa que é muito complicada. Mas, assim, já deve ter acontecido de você acordar e ver uma notícia sua. Muito, muito. Falar, putz, saiu isso aqui. Qual é a sensação disso? Teve uma época que era quase diária, né? Era quase diária, assim. Então, é... Só que... Eu comecei a ver que você tem que sempre tirar a parte boa de tudo. Quanto mais lhe batem, mais as pessoas vão procurar saber o que é verdade e o que não é. Uma mentira não vai durar pra sempre. Por mais que o Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, dizia que uma mentira contada dez vezes vira verdade, ok, vira. Mas uma mentira não dura pra sempre. Né? Então, é... Você tem que pegar tudo que... Todas as calúnias que falam sobre você e respirar. Não responder. Você consegue? Eu consigo. Hoje eu consigo. respirar. Porque você é muito acelerado também, né? Você deve dar uma pilha, assim. Não, mas eu... Hoje eu tô um pouco mais acelerado do que eu tomei pré-treino. É, pra ir pra academia. Mas, assim, eu... Eu sou um cara que eu fico muito na minha, assim, hoje. Antes eu respondia. Né? E uma coisa que eu me arrependo muito... Eu até falei com o Ratinho ontem. Eu tava com o Ratinho ontem. Eu falei, ele perguntou. Você fez essa pergunta. Uma coisa que você se arrepende. Pode ter respondido de cabeça quente algumas coisas na internet. Ah, tá. Você pegou pesado, às vezes? É, porque... Cara, a pior bobagem do artista é irrespondente, né? Porque você acaba, sem querer, envolvendo questões, pessoas, né? E aí você acaba se envolvendo numa bola de neve gigantesca, né? E depois da era do cancelamento, né? Tudo que é dito é computadorizar. E aí, quando você fala, vira notícia de novo, que você falou, né? E aí... E aí vira uma bola de neve. Vira a réplica da tréplica. Enfim, isso não para, né? Então, pô... Eu lembro na época mesmo do lance da Maraísa que teve mesmo, pô... Eu fiquei calado. Pô, chorei, fiquei triste. Você tinha abraçado ela, não foi? No vídeo? É. Nossa, e ela me ligou. Eu falei, poxa, que loucura e tal. E... Minha amiga Maraísa, uma queridaça. Esses dias a gente estava juntas, né? Sim, sim, sim. A gente ligou de vídeo, você estava com elas no camarim e tal. Uma amiga querida que a gente liga de madrugada, a Maraísa perguntou, você está bem, meu amigo? Como é que você está? Pô, estou com saudade de você. Esses dias, poxa, esses dias eu sonhei com você. Esses dias eu... Sabe? A gente tem uma relação muito bacana. É a vantagem de você ter a Arleide, que é assessora do seu lado, para puxar a orelha. Ele fala, calma. Pois é. A Arleide é uma mãe... Aprendi muito, né? Naquele início mesmo da ansiedade de querer que as coisas acontecessem. Hoje, ele falou, o Léo, a Arleide, a Karen, a gente falava, vai ter um dia que a gente vai escolher o que a gente vai querer fazer. Calma. Calma, é. É o mais difícil, né? O mais difícil. O artista... O artista que está fazendo o sucesso começando é difícil de segurar. É difícil, é difícil de segurar. E eles sempre tiveram certo, né? E é a minha família, né? Eu falo que a Calde é importantíssima na minha carreira. Sem eles, eu não estaria na metade do caminho, assim, hoje. É muito legal. Como artisticamente falando, né? Porque eles conseguiram construir um artista duradouro, né? Imagem é difícil demais, né? É difícil. Não é só música, né? É difícil. E o silêncio te... O silêncio, ele te tira de muita enrascada. O Luan é um exemplo bom, né? O Luan... O Luan, cara, de poucas declarações ruins. Fala um monte de coisa do Luan, Luan. Calado. Escola deles ali, né? Tanto que o Luan é gigantesco. O Zezé também aprendeu. Hoje o Zezé já está de boa. Desencanou. Desencanou. Já sabe já o que faz. Já está nem aí mais. Então ele pega e fala mesmo. E o Zezé é o Zezé. A gente tem que respeitar. Ele pode, né? Ele pode. Mas assim, por um determinado tempo, o Zezé também foi assim, né? Então é escola calde de fazer artista gigante, né? E não é à toa que eles são os maiores do país, como todos os artistas, né? Desde o Piseiro de João Gomes, né? Até o funk, até o sertanejo com o Luan, o Zezé, a gente, enfim. Outros grandes artistas ali. Você deu uma curiosidade. Você está muito bem aqui do nosso lado. Faz as festas, as feiras. Como é que é você na Bahia e no Nordeste? Também é um público que você tem forte para lá? Cara, vamos lá. Eu sou muito forte no Nordeste, assim. O povo nordestino ama muito o meu show, né? Eles vão muito, assim. Obviamente que hoje, assim, a gente precisa escolher o que a gente quer. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É muito grande, né? É muito grande o Brasil. A gente vive num país continental, né? Então, assim. Mas a gente tem... Eu sempre procuro agradar um pouco a gregos e troianos, né? Eu falo isso. De repente, eu lanço ali um Piseiro, ou uma Sofrência mais a rocha para o Nordeste. E aí eu lanço depois um sertanejo, vaneira, ou uma rocha, né? Uma rocha Sofrência, mais Marília. Então, assim, eu tento um pouco administrar esses dois públicos que eu tenho, né? Apesar de que hoje eu estou bem focado no sertanejo, assim. Acho que por conta também do escritório, né? E também porque é um mercado muito grande, né? Pois é, o sertanejo ele toca em todo lugar, né? O sertanejo é a música popular brasileira atual, né? O que a gente chama de MPB, né? Obviamente que junto ao funk também, que é outro grande estilo, assim. E, assim, é injusto, assim, não considerar o sertanejo como a nova música popular brasileira. É, não. Até porque no Nordeste a entrada é muito forte também. Sim, e outra coisa, se você for pegar a rádio, Crowley, Connect Mix, Top 20, é o sertanejo. Às vezes aparece o Safadão lá e tal, mas é isso. Mas o Tiaguinho, o Rádio ali... Eu acho que o forró e o sertanejo, eles são ritmos irmãos. É, aproximou demais, né? Aproximou muito, né? O Xande também, né? É, o Xande. Então, assim, sempre vai... O forró sempre vai estar ali. O Xande, o Avião, o Safadão, a Mari também, que tá muito bem, o Natan. Então, ali... Porque são estilos que sempre estão em busca do que o povo... Do que sabe que o povo gosta, né? É, só pra aproveitar que você é da Bahia e conhece muito de música, o que que tem de novo lá que você acha que você indicaria pra turma ouvir? Eu conheço, já não é novo, que é o Baiana System, que é uma outra pegada. Sim, amo o Baiana System. Que não tem nada a ver com o popularzão, mas que é um negócio muito diferente, que pega referência de tudo que é canto. Pois é, o Baiana System é um trap, pagodão. É, tem toda uma visão de nome política. Política, é, uma swingueira. Os caras arrastam um trio lá com... E o trio é muita loucura, né? É, é. Maluquíssimo mesmo. Russo Passapu. Sim, porra, é demais. O que que tem lá também, desse lado de popular, que às vezes você bebe de lá alguma coisa pra... Cara, pô, lá agora mesmo, a rocha sempre foi muito forte, né? A sofrência nasceu na Bahia, né? É meio... O sertanejo, ele sempre vai puxando dos cantos e fala que é dele, mas não é. Não, vamos lá. O sertanejo que falou sofrência. Sofrência não começou com o Pablo, o termo? Vamos lá, é isso. Mas o sertanejo popularizou a sofrência. Começou com o Pablo, mas o sertanejo falou, olha, a sofrência, sabe? O sertanejo trouxe pra si. Mas o sertanejo, a sofrência não começou com... Não só com o Pablo, popularizou a sofrência. Mas começou com a Nira Guerreira, com a Nara Costa, com o Grupo Arrocha. Lembra que eles foram pro Faustão uns 15 caras, tipo... Não, acho que não. Pois é, se você colocar a Grupo Arrocha e tal, Nara Costa, Nira Guerreira... Quem mais, meu Deus? O Márcio Moreno. Mas usava já esse termo? O Pablo também estava, né? Nesse... Galera, o Tayroni. Que era cigano. Cigano, que era cigano. Então, assim, o Arrocha hoje ainda continua... Não é um ritmo efêmero, porque todo ano o Arrocha lança alguém, né? O ano passado eles lançaram o Thiago Aquino, que inclusive está muito bem. Acabou de gravar um DVD lá. Unha Pintada, que não é de lá da Bahia, mas é ali do lado de Sergipe, faz divisa. É muito forte. Os caras sabem fazer repertório, né? Às vezes não estoura com música própria, mas sabem fazer repertório. Quem mais? Do Kev Johnny também. Que veio com tudo também, né? Que eu fui empresário do Kev Johnny, né? É mesmo? Pois é, cara. É porque pra mim ele era de agora, mas não é, né? Não, eu já tenho... O Kev Johnny rala há muito tempo. É um talentosíssimo, meu amigo. Desde Moça do Espelho, primeiro... Que essa música todo mundo quis, né? Todo mundo quis. Ela acabou com o Zeneto, né? Ela acabou com o Zeneto, foi. O Zeneto foi o último a gravar e acabou sendo... Quebou demais, né? É, eu sou louco virado, não sou... Plot twist, né? Eu falo que as minhas músicas têm que ter surpresa, né? E ela foi uma música que também... A Moça do Espelho também eu compus só, né? E eu falo que é uma das músicas... É uma das obras que eu mais amo, assim... Porque ela tem uma construção e um plot twist muito... Uma surpresa, né? Muito grande nela, assim. Tanto que foi uma música... Eu lembro que eu cantei ela pela primeira vez pro Luan. Na casa do Luan. O Luan não gravou? Ele gravou depois, com harmonia. Ele fez um feat com harmonia. Ah, é, não é sozinho. Verdade, verdade. Mas eu cantei pra ele, ele falou... Cara, que música boa. Mas ele acabou não gravando. Eu lembro que ele trabalhou a MC Lençó de Dia Travesseiro. Que é sua também. Que é minha também. Mas que eu não gostava tanto da música. É que são nada a ver uma com a outra. São estilos diferentes. Duas pegadas diferentes. É, e a MC Lençó de Dia Travesseiro, ela tinha uma outra letra, né? Era uma letra mais românticasinha, assim, e tal. E aí tinha um refrão. Aí o Luan, eu lembro que o Luan mudou, tal. E a gente fez essa parceria na música. E foi a música de trabalho, 2017, dele. Né? 2017, isso. E que ele gravou um clipe com a Tatá e tal. Então, assim, lá na Bahia tem essa galera. Tem também o... Além do Baiana Sister, tem outros caras também. Esqueci o nome deles agora, que é muito... São muito bons também. A Bahia agora tá lançando... Eu gosto muito do que a Bahia tem feito no Trap. Ah, tem uma cena? O Teto é do... É da Baiana. Ah, é baiano? É. Tem um hino que eu ouvi esses dias também. O Ale, que faz parte do... Da Hash, do Jovendex. É, porque assim, eu sou um cara que eu gosto de música. Eu ouço de tudo. É lógico, você... Ainda mais pra referência, né? É, pra referência. Então, assim, as pessoas às vezes ficam impressionadas. Pô, o Thierry gosta disso. Não. As pessoas que estão perto de mim sabem que eu ouço de tudo. Absolutamente. De tudo, de tudo. É... E, assim, a cena do Trap também tá crescendo muito. E só pra terminar o raciocínio, a sofrência, esse termo se usava lá? Sim, não usava. Não usava. Não usava. O Pablo falou uma vez sobre sofrência e tal, mas falava nos shows dele, né? E aí... E aí as pessoas começaram a repetir isso, carno, sertanejo. Né? Eu me lembro bem dessa história. E eu lembro que o Pablo gravou primeiro... Depois que o Pablo gravou comigo, ele começou a... Ali, não por conta de mim, mas coincidentemente, ele gravou quebrar e arrochar comigo. Né? E... E... E depois dali ele explodiu. O todo, né? E... E... E aí foi conhecido como o rei da sofrência, depois da carreira solo dele. Sim. E aí fez o nome dele. E aí fez o nome dele. Ah, ele era do Abanda. Ele era do Abanda, o Grupo Arrocha. Ah, tá. Por isso que o Pablo é do Arrocha, por isso? É, por isso. Por isso. O... A gente está falando do Arrocha, que foi o ritmo que veio e atropelou o sertanejo, e foi... O sertanejo pegou o Arrocha, né? Durante um tempo, o sertanejo e a rocha era quase a mesma coisa. É. Durante 2012, 13, 14 ali. É... Como é que você vê o piseiro? É... Como é que você entende? Você acha que é um estilo que veio e ele tende a assumir do nosso mundo sertanejo, ou não? Você acha que é mais um que vai ficar pra sempre com essa batida? Como é que você vê isso? Ah, eu acho que o forró é outro estilo que está sempre se recriando, né? Ele está sempre... Né... Esses dias eu vi um... Eu vi uma música, uma batida de... É... O forró já foi... A fogueira está queimando... Tum, 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 tum. A homenagem a São João. E esses dias... É um cara que fica muito antenado. Esses dias eu vi o... O Ives, né? Fazendo um forró desse. Que é uma batida, assim, pra frente, né? E eu vi, ó... Ó o forró já se recriando de novo. Pegando o que era antigo e trazendo pro contemporâneo. Sabe? E lá em Fortaleza tem vários caras, assim, que são antenados, né? No rolê, né? O DJ mesmo do... O DJ do Felipe Amorim, né? Luca DJ mesmo. Ele pega e mistura as batidas de música... De Arrochadeira com o... Como é que fala? A Asabumba. E o Triângulo, né? Tradicional. Tradicional. E eu acho isso incrível. Eu acho isso... Então, o Nordeste tem muitos... Tem vários gênios que sempre vão fazer... Recriar as músicas, né? Então, assim, o que eu acho? Que o Piseiro é mais uma forma de recriação, de atualização do forró, que o forró sempre vai existir, né? Talvez o nome Piseiro possa cair em algum momento no esquecimento. Entendi. Mas esses caras fazem parte de um movimento que é muito maior que tudo, que é o forró. Um dia perguntaram ao Jay-Z por que ele nunca deixava de ser... De sempre estar criando as coisas, né? Eu vi esses dias... E ele falou que ele faz parte de um movimento que é muito maior que ele, né? E por isso que... Esse é o princípio da humildade, né? Do cara ser eterno, né? Ele saber que ele é... Ele, na verdade, trabalha pra um movimento muito maior que ele, né? Seja de cor, seja de região, de onde veio, né? Então, assim, você... A gente sempre vai representar, por exemplo, eu sou um cantor que eu acho que vai existir a música sertaneja que eternamente vai ser maior que eu. Se eu for cantar um pagode, o pagode vai existir eternamente maior que eu. Por exemplo, o Tiaguinho, o Péricles, os caras se mantêm gigantescos como são porque eles conseguiram entender que eles fazem parte de dois movimentos gigantescos. Primeiro, de serem representantes e defensores da sua cor, do seu movimento negro e de serem parte de uma música rica que é amada por todos os brasileiros. Então, o que a gente precisa é isso. É saber que nós somos pedaços, células de uma coisa muito maior que a gente. E eu acho que é isso que acontece com o forró. Ele tá sempre se recriando, sertanejo também. E as pessoas que fazem parte desse processo tão sabendo que eles representam... Que eles fazem parte de uma engrenagem muito maior. Uma engrenagem de uma máquina gigantesca. Que nem sempre teve o espaço merecido e essa galera tá conseguindo. Em todos os gêneros, né? Em todos os gêneros. Sertanejo, o pagode... O pagode, é, você vê, esses dias eu soube que o Tiaguinho, você vê como a música é muito cíclica, né? O Tiaguinho, tipo, um dos maiores sucessos de 2023, né? A gente tá falando de 2023, ano que vem, é o Tardizinha do Tiaguinho, né? É vendido aí. Ele tá no, talvez, o melhor momento da carreira dele. É o momento. Quem ia falar aqui hoje seria... Pois é. O tamanho que ele tá. A música é paciência, né? Exatamente. O Gustavo demorou 10 anos pra ser o embaixador, o artista número 1 do país, né? Depois de tudo que aconteceu, né? Então, assim, aí música é paciência. Pra quem já tem sucesso e pra quem ainda vai ser sucesso. Pô, muito bom isso, não? Essa ideia é muito boa, né? Ah. Vou aproveitar e falar com o Gustavo. Eu vou... Tô aqui já enrolando você, já há uma hora e meia nesse papo aqui. Uma hora e vinte. Ah, mas tá bom. Você pode pegar o violão? Eu não vou te fazer cantar demais, não. Pedir pra você cantar só duas músicas aqui. Você pode fazer um trechinho da Cabeça Branca, que o povo gosta mesmo. E depois pedir pra cantar algum trechinho de alguma canção que tá na sua cultura, que tá na sua história, algum zagão, outra coisa que seja. Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Até a interpretação eu queria que fosse mais antiga, né? Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Cabeça branca é um cidadão de bem E deu muita repercussão, né? Muita gente veio falar com você por conta dela Muita Até os Cabeça Branca, né? Os Cabeça Branca, eu virei o ídolo dos Cabeça Branca Quem manda no país são os Cabeça Branca Eu me lembro que a gente se encontrou no show do Zezé O lançamento do projeto dele Que você cantou no papo, lembra? Sim, sim, sim Em São Paulo esse ano E todo mundo que tinha Cabeça Branca O povo ia mexer com eles por conta da música Quando você foi cantar, né? Pois é, porque a gente tem que respeitar muito Quem chegou aí há muito tempo, né? E assim, o pai da gente, o avô da gente E a família acaba brincando com o avô Isso vira popular, isso vira o povo, né? E deve tocar inclusive nas lanchas, né? Essa música Muito, que deve tocar na lanchas Nossa senhora, até brinca com eles Aí vem um Cabeça Branca falar comigo Aí a novinha dele tá lá do lado, né? Na verdade a senhora, né? A esposa Aí falou, fica tranquilo, minha tia Porque não adianta ter só Cabeça Branca, não Porque Cabeça Branca que elas querem é o que tem lanche Não vai adiantar nada, não Não vai adiantar muito E eu queria que você tocasse alguma coisa de... Que te lembra de criança Uma influência que não seja nossa no Sertaneiro É Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra pintar no meu quintal Deixa eu lembrar Abra uma leve das paixões que vem de dentro Violão tá muito bom, não Tu vem chegando pra pintar no meu quintal Com seu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Lá, 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 lá Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Pedir desculpa ao violão Porque desafinou tudo ali Eu sou péssimo, gente, pra afinar violão E tava frio aqui Agora que eu desliguei Tá quente de novo Mas assim, essa música é do Alceu, né? Um grande poeta penambucano Pernambuco e Bahia, assim Eu falo que foram bem agraciados Pelo Deus da música Porque tem grandes poetas E o Alceu, o Lenin, enfim Caras que são, que eu ouço muito, assim Que são grandes professores, assim E essa música é uma música que todo mundo canta, né? Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Você falou que não é muito violão, né? Você usa mais composição O seu processo é qual de composição? É você sozinho no violão? Eu sozinho no violão Na verdade, eu não sei nem o que eu toco aqui Tipo, eu não sei o que é lá maior Não sei, nada Eu simplesmente via o meu tio tocar E eu comecei, eu falei Ah, você não chegou a fazer aula? Nada, nada, nada Hoje, obviamente, eu sei o que são as naturais Lá, mi, né? Mi menor, né? Mi maior Sol Né? Um dó Enfim Mas pestana Tanto que eu uso capotrache pra tudo, né? Eu não sei afinar violão Nada É meio que foi tudo dom mesmo de escrever É, coisa de Deus mesmo Melodia Você tem esse lance de ver melodia antes que letra ou nada? A melodia antes Pra mim a melodia é campeã de tudo, né? A melodia é a coisa mais importante da música É uma coisa que eu repito em todos os lugares que eu falo A melodia é a coisa mais importante da música Tanto que a gente gosta de ouvir música americana sem saber falar inglês, né? Né? Porque a gente tinha... Pô, a música pode estar até xingando a gente Eu vi esses dias... A galera ouvindo uma música do... Do Sam Smith, né? A Unholy Uma coisa assim E a música tem uma letra peculiar, né? E a galera todo mundo postando e tal Mas porque a melodia é muito massa realmente, né? Enfim, outras músicas também que a gente pega pra ouvir Ah, você vai pra melodia então Você corre pra ela primeiro Melodia e refrão Refrão atacante Né? A melodia é o técnico do refrão atacante Então sem um bom atacante e sem o técnico ali O trem não vai, né? Então eu começo com a... Com o refrão, com a melodia já pronta Porque ali... Ali é o jogo ganho Ó, tem um refrão Cara, eu tenho um refrão Ó, por favor, me chamar pra compor Venha com o refrão, tá? Ah, eu quero sair mais fácil Se você não tiver um refrão bom, né? Porque... Porque começar a música com a parte A e a parte B Isso aí é tranquilo e calmo Depois que você tem um refrão, tá tudo ganho Parte A e parte B Minha avó vai fazer Tem uma realidade hoje Que é o TikTok Que ele realmente tem estourado música Você pega gente que tá muito bem posicionado nos streamings Por conta do TikTok Pro compositor assim Que é muito acostumado a compor música muito popular Ou hit Interfere alguma coisa na sua criação? Você às vezes fala Não, eu vou procurar fazer uma coisa Que talvez viralize desse jeito Cara Hoje a gente sofre muito mais A gente sofre muito mais isso Porque a internet Meio que quer Isso E aí acaba vindo a gravadora Vai... Né? Mas, cara Eu... Eu acho que fazer A música veio antes do TikTok Não, porque Você falou daquela música do Matheus Cauã De problema puxando problema A música foi muito bem Muito por isso, né? É, virou uma trend, né? Quando vira trend Quando cai É De uma pessoa Mas não foi uma coisa que a gente fez Pensando nisso, entendeu? É isso que eu falo As coisas... As trends acontecem naturalmente Elas vêm de forma natural Elas nunca vão acontecer Porque Ah, eu quero criar Quando você vai É aquilo É que nem o sucesso O sucesso Quanto mais você corre atrás dele Mais ele te rejeita Ele corre de você, né? Ele corre de você Quando você Tá de boa Tá tranquilo Tá Despreocupado Aí Ele acontece É, não Porque eu tava vendo Eu fiquei ontem vendo o TikTok O Quai, na verdade Fiquei rodando E falei, porra Você não sai daquilo Eu ganhei o artista mais popular do Quai, né? Ganhou? Eu tenho um canal nosso lá Oficial Pois é O artista mais popular do Quai Brasil Ganhei em primeiro lugar É mesmo? Que é também um negócio Que você fica horas Eu tava olhando o tempo que eu fiquei ontem Porque eu abri só pra ver umas coisas Eu falo que o TikTok Ele é mais Eu falo que ele é mais AB Não O Quai é popular E o Quai Ele é ABCDEFG Tudo, né? Então assim É Mas Mas assim Eu falo que A gente tá sempre bem em tudo que é canto No TikTok No Quai No Instagram No Eu falo que o artista hoje Ele tem que ser 50-50 50% música E 50% Também prestar atenção 50 não Acho que 50 é muito Mas uns 70-30 Eu acho que a música Continua sendo Mais importante Eu tenho como exemplo disso O Henrique, né? Por exemplo O Henrique e Juliana Ele tem Agora Tipo assim Existe uma Existe uma Uma dedicação É 100% a música Você viu o Henrique Você não vê o Henrique Nada Nada, né? Eu acho isso incrível O Henrique e Juliana Então assim Você vê que A galera do sertanejo Começou a criar Algumas trend dele E tal Sensuais Tipo dele ser canista Mas ele mesmo Mas ele mesmo Faz nada Tipo assim Eu acho isso E eterno Os caras são eternos Podem colocar A plaquinha de eterno Já virou a chave Virou a chave deles Já são Muito bom, né? Então eu queria muito Te agradecer Faz tempo que a gente Está conversando desse papo Que quase rolou Outras vezes Pois é Deixa pra próxima A gente ia Semana retrasada Teve o negócio Das manifestações Pois é Vai dar problema Cancelou o show também Cancelou? Cancelou Melhor não marcar Pra não desmarcar Então pô Queria te agradecer Muito obrigado Cara Incrível pra mim estar aqui Foi um prazer Conhecer sua mãe também Tá sempre aqui Que energia boa Que energia boa Muito bom Estar aqui com você Você mais uma vez É um formador de opinião Da música sertaneja E cara Eu quero lhe dizer que Eu trabalhei Pra poder Ser recebido por você Porque eu sei que você Sempre foi um cara Que foi muito Como que eu posso dizer Você sempre Foi chato Chato entre aspas Mas você sempre Valorizou o artista Sertaneiro Que tivesse embasamento Que tivesse Então assim Eu quero um dia chegar E ter Você sempre acompanhou Os compositores E queria agradecer Por eles também Eu lembro na época Que você Entrevistou o Magno Escanduas Os meninos Escanduas Verdade É Então assim Pra mim hoje É uma honra muito grande Estar aqui com você Quando a Lelê falou Lelê eu pego meu carro Vou lá Vem dirigindo Tem uma lista de alguns Que vieram dirigindo Você Sorocaba Amado Batista Chegou dirigindo Tá bom de companhia Pois é Então tô bem de companhia Sororó também E quero dizer que Também tá aqui Divulgando o meu trabalho O disco novo O rolê de milhões Que eu gravei Lá No Espaço das Américas Que teve essa primeira fase Incrível também Com a participação Do Safadão Do Zezé E agora vem a segunda parte Com o Guilherme Com o Luan A MC Dani também Que a gente gravou Só gente ruim junto A Globo é Raiz Juntos também Que vai ser um sucesso De internet Muito grande Mas música na rádio Já agora Dia 21 Já tá na rádio Com o Guilherme Em janeiro Tem a música com o Luan Quando seu namorado For eu Eu vou lançar um Trapnejo também Que tem a participação Do Rian E do Mateuzinho Também Que vai vir em janeiro Também E meu amigo Muito obrigado Do fundo do meu coração Pelo espaço E mandar um beijo Pra todo o povo sertanejo Do forró Da música nordestina Da música do Goiás Da música do Brasil Eu falo que eu sou Eu sou música Independente do estilo Gravei com Ferrugem O Mamuzinho Me chamou pra gravar Com ele também O Péricles também Vai tá gravando comigo Me chamou pra gravar Com ele Vai tá gravando comigo Eu sempre faço Parcerias no funk também Fiz com o Dom Juan E fiz com o Kevinho E tô sempre Eu sou um cara Que eu tô sempre Com todo mundo Porque Eu falo que eu vim Pra ser amigo De todo mundo E fazer música Que é o mais importante Que é o que une Todo mundo Não existe nada Mais popular Nada mais popular E universal que ovo Festa de Natal E Réveillon E sucesso é isso É a gente tentar Fazer algo parecido Com essas três coisas Ovo frito Festa de Natal E Réveillon Muito obrigado então Um abraço Tamo junto Valeu